Meus bons amigos, estimados Meus companheiros, quero dizer um até logo pra vocês Não digo adeus pra vocês, companheirada Eu sei que logo estarei aqui outra vez Meus companheiros, vocês sabem muito bem Que andei distante aquela vez que eu parti Naquela vez eu conheci uma boneca A flor mais linda que neste mundo já vi Amei demais essa flor que eu não esqueço Ela jurou, também jurei de nos casar Na despedida ela chorando me abraçou E me beijou com seus olhos a chorar Disse querido, conte logo meu amor E esta flor que eu preciso ir buscar Meus bons colegas, estimados companheiros Rapaziada que eu estimo de verdade Eu vou deixar minha vida de solteiro Desdesejando mais de mil felicidades Quero partir esta linda madrugada Quanto mais logo eu quero ver o meu amor Quanto encontrar com a serrana minha amada Quero abraçar, quero abraçar, quero beijar aquela flor Depois então quero levar-nos para exaltar E Deus do céu abençoará nossa união Serei esposo daquele anjo de amor E darei a flor dentro do meu coração Qual por serrana que até agora eu tanto quis Viverei feliz sobre o céu do meu sertão